Bom dia meus amores! E aí preparados para a aula de hoje de matemática? Também? Muito bem! Conseguiram fazer as tarefas? Não é fácil fazer a prova real? Facílimo! Por quê? Se eu quero tirar a prova real da adição, eu uso a operação inversa, que é a subtração. Se eu quero tirar a prova real da subtração, eu uso a adição, porque a operação inversa, a operação contrária. Basicamente isso, uma é a contrária da outra. Para fazer a prova real da adição, eu uso a subtração. Fazer a prova real da subtração, eu uso a adição, porque se eu sei somar, eu sei subtrair. Se eu sei subtrair, eu sei somar. Tia colocou aqui alguns exercícios e um pouquinho, exemplos, para a gente poder tirar essas dúvidas, tá bom? Vamos lá? Ver. Eu tenho aqui, deixa eu virar assim para vocês verem melhor. Eu tenho a prova real da adição. Prova real da adição. Quero tirar a prova real da adição, eu vou usar a subtração. Isto mesmo, porque é a operação contrária. Então, eu vou usar a subtração. E vou resolver. Então, eu vou fazer 3 mais 4, 7. 2 mais 7, 9. Então, 74 mais 23 é igual a 97. Quero fazer a prova real. O que é que você vai fazer? Você vai pegar este 97 e vai colocar no lugar do minueno. Vai pegar a segunda parcela e colocar no subtraeno. E vou resolver. E vou dizer. Tenho 3, quero chegar a 7 e faltam 4. Tenho 2, quero chegar a 9 e faltam 7. Então, o que é que tem que fazer aqui? O meu resto ou a diferença, resto ou diferença, ele tem que ser igual à primeira parcela. Foi igual? Foi. Se der o mesmo resultado, eu acertei a minha conta. Presta atenção no outro exemplo. Nós temos aqui. Também prova real da adição. Uso a adição. A operação contrária à adição é subtração. Subtração. E vamos resolver. 6 mais 3, 9. 8 mais 2, 10. Vai a 1. 6 mais 1, 7. 7 mais 1, 8. O que é que eu faço? Pego 809 e coloco no minueno. Isso mesmo. Pego a segunda parcela e boto no subtraeno. E a partir daí, eu resolvo a minha conta. Vamos lá? Tenho 6, quero chegar a 9. Ou tenho 9 e tiro 6, fico com 3. Olha, já iguais. Porque o meu resto e a diferença tem que dar igual à primeira parcela. Aqui eu vou dizer o quê? Vou olhar e vou ver que ele é maior. Eu vou dizer 8 para 0? Não. Vou pegar emprestado. Pego 1 do 8, vai ser 7. E aqui passa a ser 10. E vou fazer 8 para 10. Ou 10 menos 8 é igual a 2. Olha, já tá? Tá lá lá. 1 para 7, ou 7 menos 1 é igual a 6. Bateu com a primeira parcela, então está certo. A minha adição está certa. Então, para fazer a prova real da adição, eu uso subtração. E ao contrário, quero fazer a prova real da subtração. Primeiro eu resolvo a subtração e depois eu uso a adição. Então, eu vou subtrair primeiro. 2 para 6, 4. 5 para 7, 2. Tem alguém para descer aqui? Não. Então, repito. 1. O que é que eu vou fazer agora? Hum. Pegar meu resto e a diferença. Vou colocar na primeira parcela. Vou pegar a segunda parcela. O subtraindo e vou botar na segunda parcela. Lembrando que o total tem que dar igual a 176. Vamos lá ver se dá. 4 mais 2, 6. 5 mais 2, 7. Tem alguém para somar com 1? Não. Deu igual? Deu. O total deu igual ao minuendo. Minha conta está correta. Próximo exemplo. Próximo exemplo. Ainda fazendo a prova real da subtração. Se eu vou usar a subtração, a prova real é a adição. Vamos lá. Tenho 4, quero chegar a 4. Falta 0. Olha, 5 maior do que 2. Então, eu vou dizer o quê? Vou pegar emprestado. Este deixa de ser 1 para ser 0. E aqui passa a ser 12. 12 menos 5. Olha lá. 7? Vamos lá. 7. 8, 9, 10, 11, 12. Muito bem. 7. Aqui eu vou descer? Não, porque não tem nada para descer. Vamos fazer a prova real? Vou pegar o meu 70. E o meu 50 aí? 4. Vamos ver se dá certo. Soma, tá? 0 mais 4. 4. 5 mais 7. 12. Meu total deu igual ao mino. N. Então, fizemos a conta certinha. Por quê? Uma é a operação contrária da outra. Se eu sou e somar, eu sei subtrair. Se eu sei subtrair, eu sei somar. Vocês vão fazer as paginazinhas que são problemas. Mas, lembra que vocês sabem muito bem interpretar problemas, que eu sei disso. São duas paginazinhas só. Mãos à obra e até amanhã. Fique com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.